Olá, hoje nós vamos conversar sobre o Alprazolam, um fármaco modulador alostérico GABA do grupo dos ansiolíticos benzodiazepínicos. Vem cá, você já está inscrito aqui no meu canal? Curta esse vídeo e inscreva-se! Voltando ao tema de hoje, esse fármaco é prescrito em diversas condições. Por exemplo, ele é aprovado para transtorno de ansiedade generalizada e para pânico, sendo utilizado ainda em outras ansiedades patológicas, na disforia pré-menstrual, na síndrome do intestino irritável, na insônia e ainda como adjuvante na mania aguda e na psicose. Esse fármaco se liga a receptores benzodiazepínicos específicos em canais de cloreto, o que leva a um aumento dos potenciais inibitórios pós-sinápticos e ao aumento dos efeitos inibitórios do GABA. Ele promove inibição da atividade neural nas amígdalas cerebrais e, assim, reduz a ansiedade. Esse fármaco produz seu efeito muito rapidamente, com algumas pessoas reportando alívio praticamente imediato após a ingestão. Os resultados e benefícios terapêuticos máximos são alcançados em poucas semanas. Nos tratamentos de ansiedade de curta duração, a retirada do medicamento será realizada em poucas semanas e o uso será realizado apenas pontualmente, quando necessário. No entanto, em caso de ansiedade crônica, devemos destacar que essa redução dos sintomas não é curativa e que outras abordagens, como psicoterapia, devem ser estimuladas. Em casos de ansiedade de longa duração, esse fármaco não representa uma boa opção. Há outros medicamentos, como os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que serão melhores aliados. Quando o alprazolam não funciona, é importante retornar ao médico para uma reavaliação. Além disso, deve-se compartilhar com o médico os outros fármacos que se utiliza, se consome alguma droga e todas as outras informações importantes. O uso contínuo do alprazolam por mais de 12 semanas pode levar à tolerância e dependência química. Por isso, é importante seguir estritamente as orientações médicas. Essa é a justificativa para aquela tarja preta na caixa. A retirada do alprazolam deve ser feita de forma progressiva, com redução de dose para prevenir um possível rebote por uma retirada abrupta. Ele não deve ser utilizado por pessoas com glaucoma, pessoas alérgicas ao fármaco ou que estejam usando cetoconazol ou hitraconazol, que são fármacos antifúngicos. Entre as suas vantagens, podemos destacar seu efeito rápido, a sedação menor do que a promovida por outros fármacos e possuir a apresentação XR, que confere uma absorção mais lenta pelo organismo e seu efeito prolongado. Além disso, é um fármaco popular e que funciona bem com outros medicamentos, inclusive antipsicóticos. Entre as suas desvantagens, temos que destacar que em algumas pessoas, ele pode promover euforia, o que pode levar até mesmo ao abuso do medicamento. Isso tem maior chance de ocorrer em pessoas que já abusaram de outras drogas anteriormente. Entre seus efeitos colaterais, podemos destacar sedação, fadiga, depressão, tontura, falar mal articulada, fraqueza, esquecimento, confusão e hipersalivação ou o oposto, a xerostomia, que é a boca seca. É raro, mas podem ocorrer alucinação, mania ou hipotensão. Em crianças e adolescentes, a segurança e eficácia não está estabelecida e os efeitos de longo prazo ainda são desconhecidos. Se prescrito, será em doses mais baixas e com monitoramento. Ele não é recomendado na gravidez e na amamentação, pois os estudos apontam que defeitos congênitos são possíveis com o uso de benzodiazepínicos. Além disso, podem causar síndrome de abstinência nos bebês, com perda de peso e até mesmo sedação. Idosos até podem usar, mas com doses mais baixas e monitoramento. E aí, curtiu conhecer o Alprozolan? Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho. Assim você será avisado dos nossos novos vídeos. Um forte abraço! Tchau, tchau!